Eu sou chefiado pelo Exu Rei das Matas, e Pomba Gira Rainha das Matas. Governo todos os Exus que trabalham nas matas ou locais que tenham árvores à exceção do cemitério, que pertence a outro reino. Eu sou Exu Quebra Galho, um Exu imprevisível. Tem dias que eu sou alegre e outros dias eu sou bravo. Nunca sabemos qual o seu dia de felicidade. Quando tinha 33 anos morri assassinado por um cigano com 21 facadas porque estava namorando com a ciganinha dos campos. Eu sou um amigo para as horas boas e ruins, mas sempre com um olho fechado escondo meus segredos. Eu possuo vários poderes, principalmente nas matas, e minha presença é logo sentida pelos estalos dos galhos. Exerço forte domínio sobre as mulheres. Se você gostou, deixe seu laroyer e nós siga para mais vídeos como este. Se você gostou, deixe seu laroyer e nós siga para mais vídeos.